Irmãos queridos, iniciamos o mês de junho, nessa segunda-feira, primeiro de junho, iniciamos também esse momento de graça e encontro com Deus. Convido você a junto comigo implorar. Fica, Senhor, fica comigo, fica, Senhor, conosco, fica, Senhor, em nós. Nós precisamos tanto de Ti. Fica, Senhor, com os Teus filhos e filhas que necessitam de Tua presença. Um dia, nosso Senhor, cheio de ternura e compaixão pelos sofrimentos que nos acabrunham, abriu seus olhos num gesto de amor e exclamou, Vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Que bondade do coração de Jesus quer consolar-nos, aliviar-nos das amarguras da vida, e são tantas, que nos há de oportunos só nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele, bondade infinita, abismo insondável de misericórdia, pode aliviar-nos do peso quase insuportável dos sofrimentos da vida. Nas nossas aflições, vamos juntos ao Sacrário, acharemos ali o coração misericordioso de Jesus, tão amável e tão amante. A nossa espera, para nos aliviar, é o mesmo Jesus que outrora enxugou na Judéia as lágrimas de dor e saudade da viúva de Naim e de Jairo e das irmãs de Lázaro. É Jesus, aquele que consolou e perdoou a Madalena, que ouviu as queixas e gemidos dos enfermos, dos lefrosos, dos miseráveis, que o seguiam à beira das estradas. Jesus do Evangelho, Jesus Filho de Maria, real e verdadeiramente presente como está no céu. não estamos acostumados a ouvir falar na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no Sacrário e no altar? Queridos irmãos, ah, se tivéssemos fé! Ó, doce Jesus, sofreríamos muito menos só o pensamento da vossa presença real no Sacrário, no meio de nós, a nos dizer vinde a mim. Só isso nos consolaria a todos e nos daria paz diante dos sofrimentos, trabalhos, decepções, agluras da vida. Querido irmão, o Senhor nos convida, vinde a mim. E nós precisamos responder ao Senhor, Senhor, nós queremos esse encontro contigo, por isso te pedimos, fica conosco Senhor. Desejo a você a graça e a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero sua companhia Quero sua companhia Quero sua companhia